Em Florianópolis, o Havaí passa com dificuldades pelo Paissandu, 3 a 2. Caldeira cobra o córner, Pira Lopes desloca o goleiro com um toque de cabeça, Havaí 1 a 0. O zagueiro Tony Gato rebate mal e dá um belo passe para Cícero empatar, Paissandu 1, Havaí 1. Baibainho cruza da direita e Osmari desvia de cabeça, o goleiro pensou que ia sair, Havaí 2, Paissandu 1. Vargas entrou livre e foi derrubado depois de driblar o goleiro, pênalti. O próprio Vargas cobrou e fez, Havaí 3, Paissandu 1. O Paissandu diminuiu num pênalti duvidoso, repare, o juiz alegou que o zagueiro ajeitou a bola com a mão neste lance. Angelotti bateu sem apelação, final 3, Havaí 2, Paissandu 1.